Diretamente, Restante Love Fuck Trombando louco, chapado de tanta bucha Pique cabuloso de fuga da viatura Se gostar do beat, se aplique ou de laço pura Vai sair que 4 e 20 é hora de cabura Cê diz que não é playboy, mas não toma Maria mola e truta Vê se não fode que pra mim Cê tá remetendo a do louco Suave é vinho, quem tem dó é cavaquinho Papal no cusaco de vacilo, tá ligado? É socorro, que a gatona tá me esperando Toda perfumada Pecar de tempo é perder tempo com essas caminhadas Eu só vou bolar o baseado Tô tacando macha, mas se trombar o baile Cê sabe minha cara Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Vou roletar dentro da quebra Queimando gasolina e fogo na vela Fala, dou, fala, mas não pega Pinote de bigode, tem que ser eu e ela Diretamente Estudio de la faca Estudio de la faca Você é One A deal is on me You are You're on my mind I give you love and I blow through you You are You're on my mind I give you love and I blow through you You are You're on my mind